Música Uma mudança no cálculo do saldo devedor simplifica a portabilidade de crédito entre bancos e permite que clientes com empréstimos e financiamentos troquem de instituição em busca de melhores condições, como juros e taxas menores e prazos maiores. É menos burocracia pra quem quer transferir dívidas de um banco para outro. Confira na reportagem da NBR. Mais da metade das prestações do automóvel já foram pagas. O carro foi financiado em cinco anos. No ano passado, Tércio tentou transferir a dívida para outro banco, mas não conseguiu. Agora, com novas regras, ele acredita que vai ficar mais fácil. As novas regras, elas fazem com que aquilo que eu não tive há um ano atrás, quando eu tentei fazer a portabilidade, se torne hoje um atrativo muito maior para que eu possa definitivamente pensar na possibilidade de fazer essa portabilidade, ganhando muito mais vantagens do que aquelas que eu adquiriria há um ano atrás. Então, eu realmente penso que, talvez, não fazer há um ano atrás tenha sido melhor para agora poder estar dentro desse aporte das novas vantagens que são oferecidas. O processo chamado de portabilidade de crédito funciona como se o cliente pegasse um empréstimo com condições melhores para pagar a dívida. O banco em que o cliente contratou o crédito e a instituição para onde ele quer transferir a dívida devem trocar informações obrigatoriamente por sistema eletrônico. É proibido utilizar procedimentos alternativos para fazer a portabilidade, como boletos de pagamento. O valor da nova operação não pode ser maior do que o saldo devedor e o prazo de pagamento não pode ser mais longo do que o prazo que falta para quitar a operação original. O banco onde o crédito foi originalmente contratado tem cinco dias úteis para oferecer uma contraproposta ao cliente ou para enviar as informações necessárias para concluir a transferência da dívida. A transferência de recursos entre as instituições deve ser feita por meio de transferência eletrônica disponível e os custos da transferência de recurso entre elas não podem ser repassados ao cliente. Essas novas regras valem para todos os tipos de contrato, inclusive empréstimos consignados, aqueles que são descontados diretamente no contra-cheque do cliente. Para iniciar o processo, a pessoa vai numa instituição financeira, negocia as condições desse novo empréstimo, dá as informações necessárias para que o banco identifique as dívidas que ele tenha no outro banco, tem que dar o número de operação, informar qual é o banco, aí os bancos vão trocar informações entre si para viabilizar a transferência da dívida da instituição original para a nova instituição. Com as novas regras, a transferência de dívidas de um banco para outro, processo que já existe há oito anos, vai ficar mais acessível. A expectativa do Banco Central é de que com mais concorrência entre as instituições financeiras, os custos das operações de crédito diminuam para os clientes. Nós esperamos que isso aumente a competição entre bancos, dê mais racionalidade à concorrência e beneficie a toda a sociedade na medida em que o sistema fica mais eficiente e com redução de custos para todos. Realmente é uma vantagem muito grande para que a gente possa ter uma zona de deslocamento para fugir de ser refém desses juros. É uma solução ideal, realmente. Legenda Adriana Zanotto